Agora a gente vai brincar de quem é mais provável, eu ou o João? Mudar de ideia várias vezes sobre o look? Gente, o João, ele não só pensa em mudar de look, como ele muda de look. E ele pergunta pra mim o que eu vou usar antes, que ele quer ver o que eu vou usar. Entendeu como funciona? Dormir enquanto assiste um filme? Acho que sou eu. Eu durmo no trailer hoje em dia, principalmente depois da maternidade, durmo no trailer. Roncar durante o sono? Nunca ronquei. Provavelmente o João com aquela boca enorme que ele tem, eu não lembro se ele ronca muito, mas acho que ele ronca muito. Deixar a toalha enrolada no banheiro? O João Vicente é uma das pessoas mais desorganizadas e bagunceiras que eu já vi na minha vida. Deixar as roupas espalhadas pela casa? Hum, cara dele. Deixar a roupa espalhada pela casa inteira. Pegar o carregador emprestado e não devolver. Eu não pego nem carregador emprestado, tá? Só fazer saber. Esquecer de repor o rolo do papel higiênico. Gente, eu não lembro disso. Eu não lembro. Ainda bem que tem coisa que a gente esquece. Comer toda a sobremesa da geladeira. Acho que os dois. Eu acho que os dois podem atacar até juntos. Gente, eu não vejo a hora. E vocês? Daqui a pouquinho a gente vai poder acompanhar vários casais se amando, várias pessoas se encontrando, sabe? O amor nascendo, o amor crescendo, o amor sendo construído. Let's Love.